Estou gravando essa mensagem hoje, dia 8 de maio, que é o aniversário da minha mãe, da minha querida mãe, dona Munira, a verdadeira guerreira. Infelizmente, hoje ela está no céu junto com meu pai, mas eu quero desejar a todas as mães do Brasil, do mundo, mas principalmente do estado do Rio de Janeiro, do Sul Fluminense de Volta Redonda, toda a felicidade do mundo, que elas continuem essas pessoas especiais. Nós, filhos, adoramos nossas mães, porque realmente ela é tudo que nós temos de melhor nessa vida. Então, a todas as mães, o nosso muito obrigado e parabéns pelo seu dia.